Fala pessoal, eu sou o Lucas Gonzalez, especialista em segurança eletrônica na Intelbras e hoje vim aqui no Vipa Park em Porto Belo, Santa Catarina e apresentar mais um projeto repleto de soluções de vídeo monitoramento Intelbras. Uma dessas soluções está embarcada em um veículo elétrico que auxilia no monitoramento de todo o perímetro. Nele, temos uma câmera veicular aliada a uma dash cam corporativa com avançados recursos que garantem a segurança de todo o perímetro. Além de registrar tudo o que acontece ao seu redor, ele ainda auxilia na prevenção de acidentes alertando ao menor sinal de fadiga ou distração por parte do condutor diminuindo assim a incidência de colisões. A instalação dos dispositivos que muitas vezes é plug-and-play garante alta eficiência com baixa complexidade. Tudo isso faz garantir esforços no que realmente importa que é a segurança da operação. Além disso, o rastreamento e a visualização ao vivo dessas imagens acontece em uma central de monitoramento. Outra solução Intelbras usada aqui no Vipa Park são as câmeras corporais portáteis, as bodycans. Elas garantem até 10 horas de gravação no seu armazenamento de 1TB e ainda transmitem essas imagens em tempo real. A Intelbras é referência em grandes projetos, com soluções personalizadas para diversos setores, seja público ou privado, em todas as suas necessidades. Ah,well,です. A Intelbras Mega Blhm. Obrigado.